Eu comi o Titã Martelo de Guerra. Com o poder desse Titã, eu sou capaz de usar o endurecimento pra criar a arma que eu quiser. Ou seja, não existe mais prisão que seja forte ou profundo o bastante pra me segurar. Eu posso sair daqui a hora que bem entender. Como eu tenho o Titã original, você não pode me matar. E não importa o quanto você ameaça o Zeke, você também não pode matar ele. E então, Ranji, me diga o que é que você pode fazer. Diz pra mim, comandante Ranji, o que é que você vai fazer comigo? Anda, diz pra mim! Ei, seu tarado! Ainda tá nessa parte rebelde, seu idiota! Eu, imbecil! Erwin, você cometeu o maior erro da sua vida. Por que você foi me escolher como comandante?